Concedo a palavra à deputada Janete Capibiriba, um minuto. Senhor presidente, faço registro de duas lamentáveis perdas para o meu estado do Amapá para a luta por justiça social e desenvolvimento sustentável. O servidor público e militante socialista, Joelson Mira de Jesus, partiu ainda jovem, um batalhador pela inclusão social e pela superação da pobreza que duramente conheceu na sua infância. O agricultor ambientalista Tomé Souza Belo, o Tomézinho, aos 81 anos de vida plena, foi fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá e da Escola Família Agrícola do Distrito do Carvão, em Mazagão. São exemplos de lutadores sociais e de seres humanos cujo legado que teremos satisfação de dar seguimento para honrar suas memórias. Tomézinho, presente. Joelson, presente. Muito obrigada, senhor presidente. E eu peço a divulgação... Vamos divulgar na voz do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.